Inclusive, agora a gente precisa dar o lado dos pais aí da Larissa Manoela, inclusive lá do ex que foi relatado pela matéria do Fantástico. E eu vou dizer também o que a matéria do Fantástico deveria ter feito e não fez, tá? Porque vocês estão achando que Fantástico quis dar um de casa de família e lacrou? Não, eles também, na minha concepção, pecaram, não erraram, mas pecaram num ponto. Os pais da Larissa Manoela, após a Larissa revelar os bastidores da relação ali, eles rebateram as acusações em um comunicado. Os dois desmentiram Larissa sobre seu desconhecimento quanto a participação de 2% em uma das empresas em seu nome. Essa é a parte mais, inclusive, impressionante, né? Pra você ver como a OAB do advogado é boa. Abre aspas, em primeiro lugar, Larissa Manoela falta com a verdade quando afirma não saber qual o percentual dela na empresa, da Lari Produções e Eventos, da qual é sócia. Ela própria, de próprio punho, assinou a alteração contratual da sociedade em 22 de janeiro de 2020, quando já era maior de idade, na qual constava clara e expressamente o percentual de 2%. Como dizer que não sabia se ela leu, concordou e assinou o contrato? Pergunta pra um advogado muito esperto. Aí eu volto a dizer, é muito, gente, pra mim, é muito, na minha cabeça não entra, não entra a pessoa que assinaria um contrato sabendo que o conteúdo dele é 2% pra mim, que trabalho, faço a parte mais difícil, que é estar lá, memorizando textos e textos e textos, fazendo novela, passando horas gravando, né? Eu vou ganhar só 2% de todo esse esforço que eu tenho e os meus pais 98%. É claro que ela leu, claro que ela leu o contrato. Viu, advogado? É claro. A gente tem certeza disso. Na entrevista, a Larissa disse que os pais haviam dito que ela tinha 33% da empresa, segue a defesa, quando, na verdade, era dona de 2%. Os dois justificam a defesa, abre aspas. O percentual de 33% é que ela tem em outra empresa, hum, faz sentido, na qual estão registrados os bens de mais valor da família. Além disso, ela tem o percentual de 100% de outra empresa. Em 18 de 6 de 2020, a Larissa mencionou 3 empresas na matéria mesmo. Há mais de 3 anos e bem antes, portanto, de quando ela passou a dizer que tomou as rédeas de seus negócios e de ter rompido com os pais. Segundo os pais, é por essa terceira empresa que hoje ela recebe os valores das prestações de serviço de empresas, como, por exemplo, a própria Globo, além de contratos de publicidade. Sobre o rompimento com a família e a falta de diálogo, segundo a nota, é Larissa que se recusa veementemente a conversar com a mãe e sequer responde as mensagens do pai, tendo optado pela contenda e pela discórdia familiar. Segundo o posicionamento, os pais não tratam a questão de forma lotigiosa, embora terceiros assim façam parecer por notas falsas enviadas para a imprensa. Bom, uma das partes está mentindo para a gente, isso é fato, uma das partes está mentindo para a gente, porque a Larissa também alegou que ela tentou resolver a situação e que ela não tinha contato com os pais também na matéria. Então, assim, alguém está cortando a comunicação aí. Temos que investigar qual é a operadora de telefonia, qual é o aplicativo que está impedindo essa comunicação entre os pais e a Larissa Manoela e entre a Larissa Manoela e os pais. Vamos, de repente, contratar uma Laricel, um plano Laricel, e colocar ali no telefone da Larissa e dos pais para ver se a gente consegue fazer esse contato. Os pais da Larissa, também na semana passada, se pronunciaram pela primeira vez sobre o assunto em uma carta enviada ao Fofocalizando. Na carta, afirmaram que abdicaram de suas carreiras em prol do sonho da filha. Tudo que a nossa família em conjunto conquistou teve sempre um objetivo, cuidar e proteger da nossa filha. Fecha aspas. Eles afirmaram que a venda da casa em Orlando, nos Estados Unidos, não teria sido feita sem autorização da atriz. Então, é um lado alegando uma coisa e outro alegando outra. Mas, no fim, o dinheiro separou a família. Verdade, Diego. Agora você é a Blue. Mas, a gente sabe que essa história ainda vai ter muitos desdobramentos, né? E, no final das contas, nós torcemos para que todos fiquem bem, porque é realmente um assunto muito delicado, né? Envolve uma questão psicológica também muito forte. Enfim, é realmente triste. Eu fiquei muito triste com a matéria. Teve um momento que eu fiquei, cara... Sabe, você passa vários estágios. Você fica revoltado, você fica impressionado. E, no final, você só fica triste, porque, né? A gente também tem essa coisa da idealização da família. E, quando você vê que a realidade não é essa, como eu já tinha falado aqui, você fica um pouco... Você sente o baque. No final das contas, é triste. Eu acho que é isso. Além de revoltante, é triste. E, no final das contas, é triste.